E passar para todos vocês que estão, que nessa terça-feira, terça-feira passada, eu fui aportado por dois secretários do governo. E secretários esses que eu lembro muito bem, que no início do ano de 2017, foram muitas vezes na minha comunidade, na minha procura e até na minha residência, que me pediram apoio para um novo colega da casa, para que eu pudesse dar um voto de confiança para a presidência dessa casa. E hoje, não sei por ironia do destino, esses novos colegas se encontram na organização. E os nobres secretários me falaram muito bem dessa pessoa, essa pessoa não conhecida, nunca tinha visto. E a partir daí, eu pude andar, caminhar com ele e ver que realmente, todas aquelas qualidades que os secretários colocavam durante essa pessoa, eu tive toda a certeza que ele realmente é um cara de palavra, é um cara de caráter, é um amigo, e pude perceber também, sempre visitando a sua residência, pude perceber que é um bom pai, e um bom marido para a escola dele. E eu fui muito pressionado, me perguntaram logo em casa, o senhor é uma missão, e eu respondi que não estou na oposição, que estou em situação, até quando o senhor prefeito, fraleando, ele achar que eu posso ajudar o senhor governo. E assim que eu venho, honrando minha fidelidade ao governo, tudo que é em prol da comunidade de Santo Amaro, que eu sei de repente, que gola para o povo, eu voto sim, o que eu acho que é bom, eu voto não. Eu tenho essa liberdade, porque eu tenho satisfação ao meu povo, o povo que me elegeu, e não se vim de massa de manobra, como muitos acham, que sou eu. Então, eu quero dizer para todos, que todos que aqui estão, que compensa, ao contrário, eu não votar na pessoa que o senhor tanto me disse que era uma pessoa honesta, que era uma pessoa de palavra, que era uma pessoa que realmente teve um bem para essa comunidade de Santo Amaro, e hoje foi nada, o senhor pede para que eu vote ao contrário, vote contra essa pessoa. Aí, na verdade, eu não sei nem que papel eu estaria fazendo. hoje eu voto em Hélio Cristiano para a presidência dessa casa e lhe falo com toda certeza, Flaviano, que Hélio Cristiano eu não aceito condição a socorrer. E a toda certeza, que ele vai caminhar do seu lado no cló de Santo Amaro. Eu lembro muito bem, porque eu fiz parte do seu grupo, com o grupo, com o grupo de Hélio Cristiano, V. Exª, e uma das preocupações do senhor era que Nelson, V. Exª, que hoje se faz presidente dessa casa, ganhasse a presidência, porque ele estava em condição. e quem o acompanhava, como já é, muitas pessoas aqui do governo sabem, e hoje, a gente sabe que o presidente dessa casa ajuda muito o governo, como o governador Jair, que é o nosso líder, Henrique, Selma Carlos, Éle Maury, então, o senhor dizia a sua oposição. e hoje, eu me ajudo com o senhor, lidando com a governabilidade, e eu hoje, não vejo porque eu votar em Hélio, e dizer que a sua oposição, eu tenho todo o direito de escolher o meu votar, porque, que manda no meu voto, que é toda a certeza que sou eu, não pense nunca, processo clama, senhor prefeito, senhor nosso nome, não sou da oposição, até em quando o senhor, achar que o Deus está do seu lado, e, desde já, como eu disse, eu venho provando a minha identidade, ao ver, e quero terminar a minha fala, com uma frase, né, um texto ali, na verdade, que mandaram para mim, e, é muito bom, as pessoas, que acham que, em todo o poder, o que devem jogar as pessoas, parar e analisar, então, eu peço que preste muita atenção, Lúcifer, ele não foi expulso do céu, porque ele erbeu, não porque ele se prostituiu, nem porque ele se drogou, e, por ser hétero ou gay, e por ser humanista, católico ou evangélico, ele caiu, pelo seu próprio orgulho, ele caiu, pela soberba, e se achar melhor, que o próprio Deus, que te deu, isso é o que acontece, quando você acha, que tem o poder, de condenar, outra pessoa, só porque ela, só porque ela, pensa, de uma forma, diferente da sua, santo, só Deus, em cima dessa terra, somos todos, falhos, pecadores, então, não fique, alocando santidade, se você também, é um grande pecador, Jesus disse, para amar o próximo, e não só, a quem você acha, que te morrer, eu, gostaria de agradecer, a todos, e muito obrigado, é de neste ano, eu vou ser fechado, e, não vou, e estava esquecendo, mas vou, graças a Deus, na minha vida, e vou falar, não adianta, ameaçar, não adianta, botar fogo, para o carro, não adianta, estar separando, na minha comunidade, porque eu sou, na expressão de vocês, um cara, sem caráter, porque eu tenho um cara, entendeu, eu sou filho, de uma isqueira, e graças a Deus, sou educado, todos os seus cinco filhos, e fez, e a toda certeza, o grande homem, é de estar, falando para vocês, então, não tenho medo, minha família, já está, todo mundo sabendo, pode mandar, o que você quiser, pode falar, o que você quiser, de mim, agora, tenho a toda certeza, que eu, não sou sozinho, tenho a toda certeza, que comigo, há muito mais, quanto o senso, tenho a toda certeza, e tenho a toda certeza disso, muito obrigado,